Engraçado e triste ao mesmo tempo, nós falarmos no regresso. Engraçado no sentido que já realizamos várias vezes e há tristeza de sempre ter que prorrogar essa organização. Mas as unidades estão todas sendo, vamos dizer assim, reorganizadas. Nós vamos ter que reaprender a atender nossos alunos, nossos alunos vão ter que reaprender a conviver dentro da unidade de um olhar diferenciado, de uma perspectiva diferente, respeitando todas as medidas de segurança possíveis. Nós temos um plano de ação, respeitando todas as normas do Ministério da Saúde e também outras coisas que nós estamos implantando nas escolas. Há exemplos, os lavatórios para as mãos, para quando eles forem adentrar na escola, o tapete sanitizante, onde eles vão limpar o pezinho para entrar e outras regras e normas que nós teremos que adequar depois com a família, quando as crianças regressarem. Nosso desejo é que isso acontecesse logo, mas somos refém do avanço ou não da pandemia. Então, temos que ter cautela, cautela entre comunidade total escolar, porque muitas vezes há pais que querem o regresso, mas há pais também que não desejam o regresso nesse momento. As escolas estão em constante pesquisa com os pais sobre... Nós acreditamos hoje que nossos filhos conseguirão, de quatro anos a nove anos, que é a idade obrigatória do município, se eles conseguirão atender e respeitar as normas, as regras. Então, as respostas vêm que, de início, é complicado, que não vai conseguir, mas tudo será reorganizado e ensinado. Caso não haja esse regresso, como que fica o ano letivo 2020? Nós não temos sistema próprio de ensino, nós somos sistema próprio do Conselho Estadual de Educação. Então, assim, a forma que o Estado do Mato Grosso organizar a rede pública é a que o município de Joara irá seguir, assim como muitos outros municípios. Então, eu não posso te falar que vai ser reposto em horas, que vai ser reposto paralelo, ou que vai continuar com as atividades somente remotas. Então, ainda não há essa decisão firmada.